E o presidente Jair Bolsonaro já confirmou a indicação do general Floriano Peixoto, que até então era ministro da Secretaria-Geral da Presidência, mas agora vai ser o novo presidente dos Correios. Floriano Peixoto já fazia parte do governo, ele tinha assumido a pasta após a demissão do Gustavo Bebiano, que foi um verdadeiro traíra no governo de Jair Bolsonaro. Mas agora ele vai ter ainda uma outra missão, uma vez que substituiu o Bebiano com maestria, Floriano Peixoto vai ser o presidente dos Correios. Vamos ver o que disse o capitão aí. Anuncio o advogado e major Jorge Antônio de Oliveira Francisco para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral. Outro sim informa que o general Floriano Peixoto, que segue gozando de nossa total confiança em seu trabalho e dedicação, assumirá a presidência dos Correios. Vale dizer pessoal, vale lembrar, que as mudanças nos Correios se deu por conta do comportamento avaliado aí como sindicalista pelo general Juarez Aparecido de Paula Cunha, que presidia a empresa pública dos Correios, mas ele foi demitido por se comportar aí como um esquerdinha. Afinal, era contra a privatização da estatal, andou tirando foto aí com o pessoal da esquerda, enfim, no governo de Jair Bolsonaro não tem espaço para isso. Afinal, a ideia é privatizar o mais rápido possível os Correios para poder, de uma vez por todas, entregar um serviço de maior qualidade para o povo brasileiro e mais barato. E vamos ver o que está dizendo a internet aí. A Su comentou, Hashtag Bolsonaro 2022, Confiamos nas suas decisões, presidente. Voltar atrás é digno de quem detectou o erro e o corrige. Os que não seguem essa linha são os que intitulam pseudo-intelectuais. Parabéns a nós brasileiros por tê-lo como um representante maior. Verdade, Su, vou deixar o meu like aqui para você. A Carla Zambelli comentou, Sensacional, parabéns, presidente. É, pessoal, tomara que agora os Correios sob nova direção consiga aí oferecer um serviço de maior qualidade para o povo brasileiro. E Jair Bolsonaro, que você consiga privatizar o mais rápido possível os Correios. O povo brasileiro clama por um serviço de melhor qualidade e por um preço mais justo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse aí sobre a decisão de Jair Bolsonaro para nomear aí o novo presidente dos Correios. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Economia Política e muito mais é aqui no canal. Inscreve aí e comenta a sua opinião. Até amanhã. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí